Eu te quero só pra mim Mimar você Nas apresentações É lembrar O tempo que passamos juntos Vem com viver Vantagens não tragas, tua mirada pega Por esse momento eu sempre Andar! Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Espero também pra gente amar um pouco Mimar você Nas apresentações É lembrar O tempo que passamos juntos Vem com viver Vantagens não tragas na beira da praia Por esse momento eu sempre Música Mimar você Mimar você Nas apresentações Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim É lembrar O tempo que passamos juntos Vem com viver Vantagens não tragas na beira da praia Por esse momento eu sempre Música Música Música